Fala galera que se liga no Grande Prêmio, tudo certo? Eu sou João Pedro Nascimento, estou aqui mais uma semaninha para falar com vocês sobre Felipe Drogovic, dessa vez o brasileiro campeão da Fórmula 2 do ano passado e que era alvo da Andretti para a Fórmula E na próxima temporada. A questão é que o Drogovic trata sim a Fórmula 1 como a sua prioridade absoluta e não quis fechar contrato para correr em outra categoria antes de definir os seus próximos passos para o ano que vem de saber ou não se poderia correr na Fórmula 1. Pois bem, a Andretti foi adiante, fechou com o Norman Ato, terá o francês ao lado de Jake Dennis e um carro que já provou que pode ser campeão no ano que vem. Mas o que eu pergunto aqui para vocês e que eu quero que vocês deixem aqui nos comentários é qual será o destino de Felipe Drogovic em 2024?